Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Significado para vivermos o Evangelho. Na oração de ação de graças de Jesus, ele faz um convite. Vinde a mim todos que estão cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos. Esse convite é para todas as pessoas, porque Jesus ama a todas, se importa com cada uma e as chama para junto dele. Ele propõe um caminho a ser seguido, o mesmo caminho que ele fez de relacionamento com o Pai. Por isso, tornando-se seus discípulos, recebemos a promessa de encontrar alívio para toda a vida. Nesta promessa, podemos confiar. Jesus orienta que devemos aprender com ele. Jesus, manso e humilde de coração, mostra o caminho que devemos percorrer. O Mestre nos ensina a não ter medo de segui-lo. Fortalece a nossa esperança e a nossa alegria de sabermos que caminhando com ele, mesmo que o caminho seja longo e difícil, jamais estaremos sozinhos. Ao recebermos de Jesus o convite para irmos até ele, somos chamados para mergulhar no imenso amor com que Deus nos ama. Aproximando-nos do coração e do amor de Jesus, compreendemos a profundidade desse amor, bem como a graça da filiação divina que o Pai nos concedeu. Em Jesus revela-se o rosto amável de Deus, que é capaz de satisfazer nossos anseios mais profundos e tornar o nosso coração cada vez mais semelhante ao coração de Jesus. Legenda Adriana Zanotto